Música 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 Meus e filhos, dá-me-a-na-xipolita. Música O que você acha que é um pouco de raio? Eu acho que é um pouco mais fácil. Eu acho que é um pouco mais um pouco. Eu acho que é um pouco mais um pouco mais um pouco. Ou guarda o rebelde Ou guarda o leitura Ou guarda o leitura Ou guarda o leitura É um caso, não é como eu sou, mas, como eu sou, porque hoje nós temos o direito de ver o que significa que o exigismo temos que o exigio-transfante escarpalhamos,住ba alguma coisa escarpalhamos com estes escorpalhados Agora estamos aqui Bom, agora é a tchina, que as matar a vida Bom, agora é a tchina, que as matar a vida E a 10 anos, já me dá um tal alíquia e deca-xarres, xa-xar-mo-na-líquia. Deca-xarres, xa-xar-mo-na-líquia. Casa de Campocloces Deca-xarres, xa-xarres, xa-xarres. Dere-me, infinity Thanks a small, twelvewasinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.